Pessoal, eu já vou ensinar a vocês como é simples e fácil fazer o espelhamento de tela do seu celular no seu aparelho X96Q, facilmente. O aparelho já possui a função nativa nele, então você não vai precisar instalar nada, tá? Então nós vamos ter que entrar nesta opção aqui, ó. Você vai até essa opção, que é o Miracast, vai clicar em cima dele e ele vai entrar nessa tela aqui, pessoal. Aqui ele tá informando que o seu aparelho, que é o nome, no meu caso, que é o X96Q, se você alterou o nome do seu aparelho, vai aparecer o nome dele aqui, está esperando por uma conexão. Ele vai ficar nessa tela e eu vou utilizar aqui, pessoal, um celular Samsung J8, que já possui o sistema de espelhamento de tela, ele já tem a função já, tá? Então eu vou abaixar a tela dele aqui e vou entrar aqui na opção Smart View. Aí ele vai listar todos os aparelhos que podem espelhar a tela, então no meu caso aqui é o X96Q, então eu vou clicar em cima dele e aqui eu vou clicar em Iniciar Agora. Aí ele vai dar uma mensagem na TV, dizendo se você quer se conectar ao seu celular, então você vai pegar o controle do seu aparelho e vai vir em Aceitar. E aqui vamos aguardar por uma conexão. E beleza, pessoal, como vocês podem ver agora, espelhamento de tela funcionando perfeitamente. Então agora você já consegue espelhar a tela do seu celular tranquilamente no seu X96Q. Pessoal, o vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu! E aí E aí